Oi gente, vamos almoçar. Repouro com tomate, gente. Eu vou até desligar se caiu agora. Vou levar o sabor aqui. Vou desligar também. É um sobrecoxa aqui, gente. Senti como um bife, com caralho, gente. Tá uma delícia. Aqui é uma batata temperada, hein, que sobrou, né? Tava na geladeira. Isso aqui, gente, é um arrozinho com açafrão. Olha que delícia. Aqui um milho, gente, olha. É chiado. Bastante milho, a gente gosta. E aqui eu vou desligar também. Um pouquinho de feijão que meu esposo gosta que torreza. Hoje ele tá em casa, né? Tá com dengue. Meu esposo tá pondo a comida aí, gente, né? Dengue não é fácil não, hein, Rodinho? Não, não, não. Não dá nem vontade de comer, gente. Ele tá comendo porque ele tá tomando remédio. Eu tomei dois comprimidos ali agora. Como é que eu não compro? É, aí tem que se alimentar. Eu falei pra ele. Bem alimentado. Vocês viram aí. Ele já comeu fruta e banana, né, Rodinho? Mamão, laranja. E todos os cuidados a gente teve, né, Rodinho? É. Ele foi em cima da calha, colocou que boa. Eu aqui pôr nos cantos da casa, como é que fala? Vinagre, né, nas vasilhas, que é muito bom. Que diz que se o mosquito da beguinha entrar, né, Rodinho? Morre. Então, tivemos todos os cuidados repelentes, mas aí pega na rua, né? Como você mesmo imagina aí, né? Então, muito cuidado aí com esse mosquito da beguinha. Vamos aí ter os cuidados necessários, né, Rodinho? Não tem que a cadeira ficar doente, não. E a comida aí, graças a Deus, por essa comida maravilhosa, né? E aqui, ó, o homem já almoçou, comeu uma gelatina, né? E de vez em quando é bom ficar assim, né, Rodinho? Não doente, né? Vai ficar assim uns sete dias em casa, é bom. Gatinha tá de boa aqui, ó.